Senhor meu Deus e meu Pai, eu me chego, Senhor, na Tua presença nesta hora, para Te rogar, Senhor, em prol da família, para Te rogar, Senhor, neste momento, pela Tua vitória sobre as nossas vidas. Pai, nós entendemos e compreendemos que sem o Senhor, meu Deus, nós não somos nada. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos, Pai, da Tua ajuda. Porque sem ela, meu Deus, nós não somos nada, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Socorre-nos no momento da aflição. No momento, Senhor, da dificuldade, esteja conosco, Pai, e não nos abandone. Pai, nós Te amamos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que não falha, Senhor. Um Deus, Pai, misericordioso e que tem, Senhor, amor para com os Seus filhos. Meu Deus, meu Deus, olhe para este coração aflito. Olhe, Senhor, para esta vida necessitada. Olhe, meu Deus, para este lar que está, Senhor, passando, meu Deus, por turbulências. Muitas vezes, meu Deus, parece que o nosso barco vai, Senhor, afundar. São tantas ondas, são tantos ventos contrários que enfrentamos, mas Te louvamos, Pai. Porque Tu és a nossa esperança de chegarmos ao porto em segurança. Meu Deus, eu Te peço, derrama uma bênção especial sobre a vida financeira, meu Deus, do Teu povo. Que o Teu povo venha desfrutar, meu Deus, de dias melhores. Que o Teu povo venha desfrutar, Senhor, de uma prosperidade, Senhor, nunca vivida, nunca vista, e muito menos, oh Deus, provada. Que, meu Deus, que nós possamos glorificar o Teu santo nome, através das nossas vidas. Meu Deus, eu Te amo, Senhor, porque o Senhor, de uma forma tão grande, tão especial, tem cuidado de nós. Ó, meu Deus, eu Te peço, Senhor, repreende, Senhor, todos os espíritos, todos os demônios que se levantam, Senhor, contra as nossas vidas e contra a nossa família. Meu Pai, abençoa, meu Deus, o trabalho para aqueles que têm o Seu trabalho. Abençoa, Pai, aqueles que não têm, Senhor, não trabalham, mas precisam de uma porta, Senhor, de trabalho para sustentar a Sua família. Jeová Jirê, Deus provedor de todas as coisas, derrama da Tua prosperidade, da Tua provisão, sobre a vida, Senhor, do Teu povo. Prospera, Senhor, para a Tua glória. Prospera, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Nós queremos glorificar o Teu santo nome, pela Tua bondade. Nós queremos exaltar o Teu santo nome, pelo Teu poder. Nós queremos, ó Deus, adorar-te, meu Deus, pela Tua bondade para conosco. Meu Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor é Deus. E sei que esta oração não foi em mão, mas esta oração, meu Deus, alcançará o Seu objetivo e abençoará quem precisa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.